Música Fala galera, Gilberto Invenção com mais um vídeo pra você aí Eu estou aqui, é... Vim fazer aqui o transporte de uma semente Estou com esse caçambão aí, ó Estou com ele aqui Mas enfim É... Eu quero mostrar pra você aí melhor a minha bicicleta motorizada, pessoal Tirei aí algumas fotos Bem bacana Pra mostrar pra você aí, tá beleza? Então acompanha comigo aí Acompanha essas fotos aí bem bacana E no final Tem aí eu dando uma pequena voltinha nela Tá certo? Desde já também, pessoal Já quero convidar você A visualizar ou assistir aí o vídeo Em que o canal Gilberto Invenção Irá fazer um sorteio O primeiro link da descrição aí Você pode clicar Que vai te levar no vídeo aí E você vai ter acesso às informações É... Desse vídeo E você vai ver aí Como você vai fazer pra participar Beleza? Então acompanha as fotos aí Bem bacana E no final Dando uma volta aí na bike motorizada Também quero agradecer aí Vai estar na descrição Grande abraço a todos Bora pro vídeo Tchau 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 Tchau